Ministro, mudando de assunto novamente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um tema que eu já ouvi o senhor falando, que eu acho importante colocar aqui, que é sobre o condicionalismo fraternal. Considerando a fraternidade à luz de um sentido jurídico, o senhor costuma falar desse condicionalismo fraternal, que o Estado Democrático e Direito, a nossa Constituição, está sentada sobre esse condicionalismo fraternal. Diante disso, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, como garantir segurança jurídica de direitos fundamentais para grupos e segmentos da sociedade que, embora tenham sido incluídos enquanto sujeitos de direitos a partir da Constituição de 88, mas ao largo desses quase 33 anos de Constituição, ainda sofre de maneira potente os efeitos de desigualdades sociais, econômicas, culturais? E se é possível pensar essa noção de fraternidade para além da ideia de inclusão, mas que, sobretudo, uma ideia de fraternidade que corrobore para a efetivação de direitos? Bem, a Constituição fala de sociedade fraterna desde o seu preâmbulo. Sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, no preâmbulo. O preâmbulo é uma espécie de ementa à lei maior do país, um resumo do que vai se conter materialmente nos dispositivos, no corpo de dispositivos da Constituição. Nesse preâmbulo está dito isso, que a destinação maior da Assembleia Nacional Constituinte foi instituir um Estado democrático. Primeira destinação. E a democracia com uma destinação, ela também com sua destinação. Qual a destinação da democracia? A segurar o exercício dos direitos sociais e individuais. No preâmbulo é assim, o social vem antes do individual. E seis valores, que são ideais de vida civilizada. Liberdade, segurança, bem-estar, igualdade, desenvolvimento e justiça. Valores, diz o preâmbulo, supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Porque quando se alcança esse patamar de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, a sociedade se transmuta em qualidade, ela salta quanticamente para um Estado de fraternidade. Depois a palavra fraternidade foi substituída por solidariedade no artigo 3º, número 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se o constitucionalismo liberal se caracteriza centralmente por um absenteísmo estatal, o Estado cruza os braços e nós desfrutamos da maioria das liberdades, o Estado não mete o bedelho, não se intromete, por exemplo, liberdade de locomoção, de associação, de pensamento, de informação, de expressão. E se o constitucionalismo social se viabiliza por ações distributivistas de patrimônio e de renda, encurtando, portanto, essas distâncias sociais, o constitucionalismo fraternal ou solidário se viabiliza por ações afirmativas, que têm dois conteúdos. Primeiro, proibindo preconceitos, todo e qualquer preconceito. Segundo, compensando juridicamente, de alguma forma, as desvantagens historicamente acumuladas, culturalmente acumuladas pelos grupos vulneráveis, das mulheres, dos índios, dos negros, dos pobres, dos homoafetivos e assim avante.